Bom dia, bom dia, fazendo um pequeno vídeo aqui para mostrar um novo espaço aqui no bairro Porto Feliz 2 de Machadinho do Oeste uma quadra de grama sintética, um espaço para exercícios físicos, muito bom é um espaço que realmente necessitava aqui, né, eu tenho um terreno ali próximo, então, para mim, foi uma coisa muito boa acontecer aqui, isso aqui então, eu gostei muito aqui, além de valorizar o lugar, né, dá mais valor, onde as pessoas podem vir à noite, futuramente, fazer um lanchezinho aí, ó conversar, fazer exercício, passear, próxima na natureza aqui, ó a mata, a floresta aí perto, a noite é muito bom aqui, mas o ar mais puro, mais frio então, é, o poder público nessa parte foi de parabéns o valor aqui foi 535 mil, estava vendo na placa ali, ó um ano de atraso, mas pelo menos está sendo entregue eu gostei muito dessa, desse campinho de sintético aqui para quem gosta do futebol e mora aqui próximo, né vai gostar muito vai ser iluminado a noite vai ser um local para o encontro das pessoas, jovens e adultos mesmo, senhores senhoras caminhar aqui ao redor, conversar é muito importante, um lugar de lazer em uma sociedade, em uma comunidade é um investimento que é outra coisa que o pessoal deve cuidar, né tem que cuidar porque hoje, 2021 mês de outubro esperamos que esse que esse espaço fique aqui por muitos anos e seja cuidado pela população é isso aí, pessoal tchau para vocês e até o próximo vídeo curte o nosso canal aí e compartilha fazendo o favor e é isso aí Vamos lá.